A FIFA puniu a seleção do Uruguai e também alguns jogadores, Cavani, Jimenez, Musleira e Godin. O goleiro Musleira do Galatasaray e o zagueiro Jimenez do Atlético de Madrid vão ficar de fora dos próximos 4 jogos da seleção do Uruguai, além de terem que pagar uma multa de R$ 110 mil. Enquanto o atacante Cavani do Valencia e o zagueiro Godin do Velho Sarsifield terão que ficar de fora de uma partida e também pagar uma multa de R$ 82 mil. Já a Associação Uruguaia de Futebol vai ter que pagar uma multa de R$ 275 mil e o estádio será parcialmente fechado nas próximas partidas comandadas pela FIFA. Ainda não foi definido o número de jogos, mas nas próximas partidas comandadas pela FIFA em que a seleção do Uruguai for mandante, as arquibancadas atrás do gol não poderão ser usadas. Todas essas punições foram por causa daquele jogo Uruguai-Gana lá na Copa do Mundo. Na ocasião o Uruguai venceu de 2 a 0, mas mesmo assim foi eliminado da Copa. No fim do jogo os jogadores ficaram descontrolados e partiram para cima do árbitro porque ele não marcou duas penalidades que eles pediram. No fim do jogo os jogadores ficaram descontrolados e partiram para cima do árbitro. No fim do jogo os jogadores ficaram descontrolados e partiram para cima do árbitro.